Dois policiais militares foram presos hoje na terceira fase da Operação Alcatea. Gente, esse caso também, ó, muita coisa vai rolar em cima disso, hein? Segundo o promotor, esses policiais militares matavam por prazer. Isso não sou eu que estou dizendo, não. Palavras do promotor que está no caso. A investigação ainda não descarta a participação deles em outros crimes. Põe no ar. A Operação Alcatea começou ainda durante a madrugada. O Departamento de Homicídios da Polícia Civil, com o apoio da Corregedoria da Polícia Militar, cumpriu mandatos e prisões de três pessoas em Ribeirão Preto e Guatapará. O Departamento de Homicídios da Polícia Civil, com o apoio da Corregedoria da Polícia Militar, cumpriu mandatos e prisões de três pessoas em Ribeirão Preto e Guatapará. Eles são suspeitos de participarem de vários homicídios e tentativas de homicídios. Entre os presos, dois são policiais militares. O promotor Marco Túlio Nicolino acompanha o caso. Os elementos que surgiram até agora, por incrível que pareça, falam em prazer, simplesmente de matar em algumas oportunidades, em busca de droga e dinheiro que possivelmente poderiam estar em poder de pessoas envolvidas com o mundo do crime. Essa é a terceira fase da operação. Em janeiro, um outro homem que pode estar relacionado aos mesmos crimes também foi preso. O ex-policial Yuri Vinícius de Almeida Mata, de 28 anos, é suspeito de participar de pelo menos oito assassinatos. Oficialmente, a Polícia Civil só confirma que ele estaria sendo investigado por uma tentativa de homicídio que aconteceu no início deste ano. Um homem foi baleado quando saía de casa para trabalhar, no bairro Vila Carvalho. Na casa do homem preso, em janeiro, a Polícia Civil disse que esteve na residência do ex-policial indiciado e, após vistorias no imóvel, localizaram armas, munições e droga. Este ex-policial, de 28 anos preso, foi afastado da PM em 2017. De acordo com o processo administrativo da Polícia Militar, o motivo foi descrito como razões psicológicas. Nós tivemos acesso a um laudo de exames de sanidade mental de Yuri, que aponta sua incapacidade para a função. De acordo com o laudo médico, Yuri, após o seu ingresso na Polícia Militar, adquiriu depressão, o que levou a fazer o uso de entorpecentes. Ele tentou suicídio duas vezes. Na operação de hoje, ninguém da Polícia Civil quis gravar entrevista. A mesma informação foi repassada pela Corregedoria da PM, que confirma a operação, mas diz que a operação permanece em sigilo até este momento. Segundo o promotor, as buscas por mais envolvidos não estão encerradas. E os policiais presos hoje podem responder também por outros crimes. Eles estão presos temporariamente. A polícia vai ter praticamente um mês para trabalhar na colheita dessa prova. Esses elementos reunidos vão possibilitar ao Ministério Público ingressar com uma ação penal, com uma denúncia contra eles. E, com certeza, essas prisões temporárias vão ser convertidas em prisões preventivas. Pois é, até falei com o delegado hoje sobre isso, mas, Pagliani, nós não podemos falar, está em segredo de justiça. É até por uma questão de não atrapalhar a investigação, porque acaba aí envolvendo um trabalho muito grande. E, assim, entre nós aqui, entre eu e você, telespectador, você sabe que a gente sempre mostra polícia prendendo, polícia investigando, polícia civil e militar junto, que é esse tipo de polícia que a gente gosta de ver na rua. Agora, você imagina, é uma situação realmente muito delicada. Você tem uma instituição policial, tem que investigar a participação de policiais de outra instituição envolvidos em coisas erradas. Repito a vocês o que eu sempre falo aqui em outras ocasiões. Não é a maioria da corporação, não são todos os policiais que fazem isso. Mas, quando aparece, toma uma proporção bem grande. Vamos esperar para a gente ver aí o que vai acontecer. E é chocante, querendo ou não, esse depoimento do promotor, falar que esses mataram por prazer, isso soa como uma coisa bem pesada. Vamos aguardar aí o restante da investigação, porque, pelo visto, essa operação Alcateia ainda vão ter muitas fases pela frente. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo afirmou que a operação acompanhada pela Corregedoria da Polícia Militar e que a investigação segue sob sigilo. Foi a única coisa que eles disseram aqui.